Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de temperatura do catalisador alto, banco 1, sensor 1, o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI e que possuem um sensor de temperatura do catalisador, Subaru, Ford, Chevy, Jeep, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Dodge, etc. Embora genéricas, as etapas exatas do reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o conversor catalítico é uma das peças mais importantes de equipamentos de emissões em um veículo, os gases de escape passam pelo conversor catalítico, onde ocorre uma reação química, Essa reação converte monóxido de carbono parêntese que abre CO parêntese que fecha, hidrocarboneto parêntese que abre HO parêntese que fecha e óxidos de nitrogênio, NOx, em água inofensiva parêntese que abre H2O parêntese que fecha e dióxido de carbono parêntese que abre CO2 parêntese que fecha, A eficiência do conversor é monitorada por dois sensores de oxigênio, um montado amontante do conversor e um montado ajusante, ao comparar os sinais do sensor de oxigênio, O2, o módulo de controle do trem de força, PCM pode determinar se o conversor catalítico está funcionando corretamente, Um sensor de O2 pré-catalizador de zircônio padrão alterna rapidamente seu sinal de saída entre aproximadamente 0,1 e 0,9 volt, uma leitura de 0,1 volt indica uma mistura de ar, combustível pobre, enquanto 0,9 volt indica uma mistura rica, Se o conversor estiver funcionando corretamente, o sensor ajusante deve estar pronto a cerca de 0,45 volt, a eficiência e a temperatura do conversor catalítico andam de mãos dadas, Se o conversor estiver funcionando como deveria, a temperatura de saída deve ser ligeiramente superior à entrada, a velha regra geral era uma diferença de 100 graus Fahrenheit, No entanto, muitos veículos modernos podem não mostrar tanta discrepância, não existe um verdadeiro sensor de temperatura do catalisador, A que os códigos descritos neste artigo estão se referindo é o sensor de oxigênio, a parte do banco 1 do código indica que o problema está no primeiro banco do mecanismo, Ou seja, o banco que inclui o cilindro número 1, o sensor 1 refere-se ao sensor montado a montante do conversor catalítico, O código de problema P0428 é definido quando o PCM detecta um sinal do sensor de temperatura do catalisador, Isso geralmente indica um circuito aberto, os códigos de diagnóstico relacionados incluem P0425 Mal funcionamento do circuito do sensor de temperatura do catalisador, Banco 1, sensor 1, P0426 Circuito do sensor do sensor de temperatura do catalisador, Faixa, desempenho Banco 1, sensor 1, P0427 Circuito do sensor do sensor de temperatura do catalisador, Baixo Banco 1, sensor 1, Gravidade e sintomas do código A severidade desse código é moderada, Os sintomas de um código do motor P0428 podem incluir, Luz de verificação iluminada do motor Desempenho ruim do motor Economia de combustível reduzida Emissões aumentadas Causas às causas possíveis para este código P0428 Incluem, sensor de oxigênio com defeito Problemas de fiação Problemas de fiação Mistura de ar, combustível de exaustão Fora de equilíbrio Programação PCM PCM com defeito Procedimentos de reparo Comece inspecionando visualmente o sensor de oxigênio A montante e a fiação correspondente Procure conexões frouxas, fiação danificada, etc. Além disso, verifique se há vazamentos nos escapamentos, Tanto visual quanto audivelmente, Um vazamento de escape pode causar um código falso do sensor de oxigênio, Se encontrar algum dano, repare conforme necessário, Limpe o código e veja se ele retorna, Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico TSBS Sobre o problema, se nada for encontrado, Você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema, A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, Pois o teste desse código varia entre os veículos, Para testar com precisão o sistema, Consulte um fluxograma de diagnóstico específico da marca, Modelo do veículo, Verifique se há outros DTCS, Os códigos dos sensores de oxigênio geralmente podem ser definidos Devido a problemas de desempenho do motor que causam uma mistura de ar, Combustível desequilibrada, Se houver outros DTCS armazenados, Você deverá abordá-los primeiro antes de prosseguir com o diagnóstico do sensor de oxigênio, Verificar a operação do sensor é melhor fazer isso usando uma ferramenta de varredura, Ou, melhor ainda, com um osciloscópio, Como a maioria das pessoas não tem acesso a um escopo, Abordaremos o diagnóstico do sensor de oxigênio usando uma ferramenta de verificação, Conecte a ferramenta de digitalização à porta ODB sob o traço, Ligue a ferramenta de digitalização e escolha o parâmetro de voltagem do sensor 2 do banco 2 na lista de dados, Coloque o motor em temperatura operacional e visualize a operação do sensor na ferramenta de verificação no modo gráfico, O sensor deve alternar rapidamente entre rico e magro, 0,1 e 0,9 volt, Se a resposta do sensor for lenta, Provavelmente está com defeito e deve ser substituídas o sensor ler acima de 0,55 volt constantemente, O sensor falhou, A mistura ar, combustível é muito rica ou há uma abertura no circuito de sinal do sensor, Se o sensor ler acima de 0,35 volt constantemente, ou o sensor falhou, A mistura ar, combustível é muito fraca ou há alta resistência ou um curto no fio de sinal para o PCM, Verifique o circuito Os sensores de oxigênio produzem seu próprio sinal de voltagem, Que é enviado de volta ao PCM, Antes de prosseguir, Consulte os diagramas de fiação de fábrica para determinar quais fios são quais, A AutoZone oferece manuais de reparo online gratuitos para muitos veículos, E a LLDAT-ADIY oferece assinaturas de veículos únicos, Para verificar a continuidade entre o sensor e o PCM, Gire a chave de ignição para a posição desligada e desconecte o conector do sensor de O2, Conecte um multímetro digital definido como ONS, Com a ignição desligada entre o terminal de sinal do sensor de O2 no PCM e o fio do sinal, Se o medidor ler fora dos limites O L, Haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado, Se o medidor ler um valor numérico, A continuidade, Em seguida, Verifique o lado do terra do circuito, Para fazer isso, Gire a chave de ignição para a posição desligada e desconecte o conector do sensor de O2, Conecte um multímetro digital definido como ONS, Com a ignição desligada entre o terminal de aterramento do conector do sensor de O2, Lado do chicote, E o aterramento do chassi, Se o medidor ler fora dos limites O L, Haverá um circuito aberto no lado do terra do circuito que precisará ser localizado e reparado, Se o medidor ler um valor numérico, A continuidade para o aterramento, Por fim, Verifique se o PCM está processando o sinal do sensor de O2 corretamente, Para fazer isso, Deixe todos os conectores conectados e insira o medidor de sonda traseira no terminal de sinal no PCM, Defina o multímetro digital para a configuração de Volt CC, Com o motor aquecido, Compare a leitura de tensão no medidor com a da ferramenta de verificação, Se os dois não corresponderem, É provável que o PCM esteja com defeito ou precise de reprogramação.